As manifestações de ontem foram evidentes, no meu modo de ver, em dois sentidos. Primeiro, para mostrar que a esquerda está muito enfraquecida nas ruas. Muito enfraquecida. Manifestação vermelha, povo de roupa vermelha na rua, é meia dúzia de gato pingado. Aqui no Paraná, muito pouca gente. Em São Paulo, um vexame completo. O ex-presidente Lula chegou a atrasar três horas para iniciar o discurso, na expectativa de que juntasse mais gente. Não deu ninguém. Meia dúzia de gatos pingados nas mobilizações do PT. Um fracasso absoluto de público. As manifestações pró-Bolsonaro mais populosas, mais longe também do que já foi no passado. Deu muito mais gente pró-Bolsonaro do que Lula, em comparação. Mas aquelas mobilizações gigantescas com milhões de pessoas, essas mobilizações não se repetiram também. Deu menos gente, tanto de um lado como de outro. Mas as manifestações pró-Bolsonaro foram infinitamente mais numerosas do que as mobilizações pró-Lula. Os protestos de Lula juntaram uma mixaria de gente, inclusive na capital paulista, onde o Lula estava. Aliás, o Lula pediu desculpas aos policiais, depois de um comentário extremamente grosseiro contra as forças de segurança. Ele pediu desculpas. Vamos ouvi-lo. Eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de polícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais deste país. Porque muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador. E nós temos que tratá-los como trabalhadores deste país. E eu resolvi pedir desculpas junto a vocês, porque nesse país não é habitual as pessoas pedirem desculpas. Eu, por exemplo, estou esperando há seis anos que as pessoas que me acusaram o tempo inteiro peçam desculpas. Lula afirmou para a esquerda o seguinte. Se preparem porque alguém melhor que esse presidente vai ganhar as eleições. Vamos ouvir esse momento do discurso. Mas se preparem. Se preparem porque alguém melhor do que esse presidente vai ganhar as eleições. E aí, ao invés de vocês ficarem xingando o presidente na rua, vocês vão ser convidados. Vocês vão ser convidados para sentar em uma mesa de negociação. Para a gente reestabelecer as condições de trabalho e o respeito ao direito do trabalhador. O maior cabo eleitoral que Bolsonaro tem se chama Lula. Quanto mais Lula fala, quanto mais Lula sobe a palanque, quanto mais Lula concede entrevista, quanto mais Lula aparece, mais cresce Jair Bolsonaro. As pesquisas de opinião pública têm demonstrado isso. Basta dar visibilidade ao Lulismo. Quanto mais protagonismo tem o PT, maior é o crescimento do outro lado do presidente Jair Bolsonaro. Lula está num momento péssimo. Só tem um jeito de tentar salvar o Lula. Rua não é. Porque quando saem as ruas não dá ninguém. O superlíder planetário mundial universal das pesquisas não consegue juntar 10 mil pessoas num palanque. Está muito enfraquecido. Seu discurso é um discurso de ódio, que representa o antigo, o ultrapassado. Então, Lula não tem a favor de si, nem as ruas, nem o discurso. Só tem algo que pode salvar o Lula. O marketing. Lula não tem o privado